Léo Dubs Oficial Olá turminha Oi gente, pra quem não me conhece eu sou a Lia Sou editora e dubladora do Léo Só passei aqui pra deixar um recado pra vocês Quero que todos aproveitem bastante esse final de ano Mas claro, na medida do possível Afinal, o surto de covid ainda não acabou 2022 nos aguarda Caralho, mano, será que tá gravando isso aqui? Eu acho que tá, hein? Mas enfim, e aí galera, beleza? Eu sou o Davi Gabriel Mano, sou dublador do canal Léo Dubs Oficial O Dublo Bakugou aqui também é aquele mais nervoso Tá ligado? Aquele arrogante Que a galera fala, né? Que ele é doidão Ele grita pra caramba também, galera Vou até falar aqui, ó Ele é desse jeito, mano Ele é nervoso pra caramba, explosão pra todo lado Mas enfim, galera, eu vim desejar pra vocês um feliz Natal Um feliz Ano Novo Tudo de bom pra vocês E se divirtam-se bastante, mano Tamo junto, valeu e falou Oi pessoal, eu sou o Ita Loloz e eu sou o dublador do Bakugou aqui no canal Léo Dubs Oficial Tô aqui pela primeira vez pra desejar a vocês um feliz Natal E é claro que um próspero ano novo também Espero que vocês se divirtam muito, aproveitem bastante E é isso, um grande abraço, amo vocês E aí pessoal, belezinha com vocês? Tô aqui a pedidos, né? O Léo me convidou pra participar Mais um ano então que se passa, mais uma vez que se concretiza aqui mais um ano no canal Eu acho muito bacana, acho que eu fico muito feliz porque o canal cresceu bastante Fico muito feliz pelos colegas que participam É muito gostoso dublagem Tô aqui já tem um bom tempo fazendo a voz do Kakashi Engaixa E de vez em quando eu faço aí o Zal E qualquer coisa que o Léo me chama aí Eu sou palpa toda obra, né? É agradecer aos colegas que fazem as suas partes, né? As suas dublagens Porque sem todos eles a gente não consegue completar todo o episódio, né? Eu fico muito feliz por vocês estarem usando o talento de vocês Por uma coisa que é bastante interessante No futuro vocês vão ganhar com isso E pra quem acompanha a gente, obrigado por estar acompanhando Obrigado pela inscrição do canal Obrigado pela audiência que vocês trazem pro canal Isso é muito importante Caso não, né? A gente não estaria aqui E é isso aí, gente 2022 logo tá chegando aí Falta daqui pouco tempo O meu muito obrigado Um feliz e um ótimo ano novo pra vocês E tudo de bom sempre Oi, galera! Tudo bem com vocês? Então, Megami dirou oi aqui E... Tá aparecendo? Pra variar, né? O Léo virou e falou Eu quero que todos os meus dubladores apareçam Pro pessoal do canal conhecer quem são vocês Sou Megami diru e eu já dublo há muito tempo Há muitos anos e comecei tudo com fã dublagem E... É isso daí Não pretendo seguir carreira de dubladora ou dubladora Porque... Hão... Não é o que eu quero pra minha vida Nesse exato momento, tá? Mas eu tô sempre aí Quando me chamam, né? Tô sempre pra poder ajudar todos vocês aí E... E vamos que vamos, então É... Tô aparecendo aqui só pra dizer que Quero desejar a todos Uma boa festa E que papai do céu Sempre iluminem o caminho de vocês Que vocês não desistam A perseverança que todos vocês tenham na vida Que o caminho é difícil Mas percorram Porque aí vocês alcançam sucesso Como eu disse pro Léo Quando há muito tempo atrás Ele tava muito chateado Pois tinha perdido praticamente o canal dele Eu falei assim pra ele Que tudo que ele conseguiu na vida Ia voltar ao dobro pra ele Todo o bem que a gente faz Volta ao dobro Então é isso que eu deixo pra todos vocês É... Tenham perseverança E que vocês vão vencer Que vocês consigam a meta E que papai do céu E que o ano novo E o Natal primeiramente que vai vir, né Que todos vocês tenham um ótimo Natal E que vocês consigam concretizar Tudo que vocês sonharam Ok? É isso que eu desejo a todos vocês Então... Um grande beijo pra todos vocês Ficam com Deus E... É isso Não desistam do que vocês querem na vida Oi gente, tudo bom? E aí? Tudo bem com vocês, galera? Aqui é o Dan Lima Do Globador do Beco Quer dizer, é isso Do Globador do Beco Estou um tempinho afastado Mas eu estou passando só pra desejar pra vocês Galera Um Feliz Natal Um ano muito incrível E um ano de 2022 Cheio de coisas boas Beijinho Fala aí galera do canal É o Dubs Aqui é o Rafa RG Mas eu já dublei o Todoroki Mais um pouco no canal dele E eu quero enviar vocês Um Feliz Natal Um próspero ano novo E que as metas de vocês Serão realizadas no ano que vem Não importa o que é a minha cadeira Porque eu fico jogando muito ela Não tem problema Talvez É isso Abraço Oi gente Eu sou o dublandor do Deco E eu acho que Eu espero que vocês estejam gostando Na dublagem E eu acho que é isso Feliz Natal Beijo O meu nome é Riquel E eu sou o dublador do Todoroki Aqui nesse canal E o Léo Ele me chamou Para fazer esse vídeo De desejar um Feliz Natal Para todos vocês E eu estou maravilhado Estou honrado Para falar a verdade Então é isso Um Feliz Natal Para todos vocês E até mais Sasuke Oi galera Aqui é a Marina E eu sou a dubladora do Naruto Eu vim aqui passar Para desejar um Feliz Natal E um próspero ano novo Que a vida de vocês Seja repleta de paz Prosperidade E muita luz E que o Covid Apenas deixe De ser um momento difícil Uma lembrança complicada Que passamos esse ano Espero que Ano que vem Todos possamos dar abraços Quentinhos Nas pessoas que amamos Se cuidem hein Um beijão E aí turminha Oi gente Eu sou a Nanda Marques Eu faço a voz da Uraraca No canal Leo Dubs Oficial E outros personagens Aí né Eu vim desejar para vocês Um Feliz Natal E um próspero ano novo Que 2022 seja melhor Que 2021 e 2020 hein Olá turminha Tudo bem com vocês Eu vim aqui para dar um recadinho Né Que esse dia é muito especial O Natal Né Eu convidei algum dos nossos dubladores Aqui para poder participar Com vocês Eu vim deixar um recadinho Aqui para vocês Né Que Deus abençoe a vida De todos vocês Que vocês tenham um ótimo Natal E um próspero ano novo Que 2020 seja muito melhor Do que 2021 Para quem viu aquele vídeo Que a gente já lançou aqui no canal Né Que foi o Natal Natal passado Que a gente Comentou um pouco Sobre o canal Sobre as metas Sobre as coisas Que poderiam vir para todos nós Né Sabemos que a Covid Ainda está Está afetando muita gente ainda Desde 2020 para cá Então eu peço Para que Deus abençoe Todos vocês Que vocês nunca desistam De ser feliz E tomem muito cuidado Ao sair na rua Usem uma máscara Tá Fiquem um pouco distantes Das pessoas Né Que estão sem máscara Se tiver com máscara Tudo bem Fica um pouco perto E tal Mas Tomem cuidado Tá bom Então é Eu sou a voz do Kirishima Eu já dublí o Bakugou Já dublí o Dego Também É Já dublí o Ida Né Já dublí algum dos personagens Aqui do canal O Sasuke O Kirishima Eu sempre faço uma vozzinha Que a galera gosta muito Que é Mano Tu é gay Mano Tá ficando doido Sempre faço essa voz O Bakugou é O que você quer O seu nerd de merda Tipo uma vozzinha assim Entende O Baku E o Dego Acho que eu faço uma vozzinha Meio afeminada Né Olha essa boca Bakugou E o Lida O Ida né Que a galera fala Que é Ida Mais uma voz natural minha Então eu desejo pra vocês Um ótimo Natal Um próspero ano novo E que vocês não esqueçam De amar uns aos outros Tá bom Então Eu agradeço muito A gente bateu Sem o inscrito Estamos aí né Na casa de 132 mil Então Rumo ao sucesso E nunca Desistam Dos seus sonhos Tá bom Um beijão do Léo E um beijo do Kirishiba Mano Tu é Mano Eu não Não sou não Hehehe Mano 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 Mano